Uma coisa que eu acho interessante, qual você acha que é a probabilidade dessa PEC não ser aprovada? Como é que você acha que isso está caminhando no Congresso nesse momento? Você acha que existe uma dificuldade realmente grande? Porque afinal de contas, do ponto de vista dos deputados, do ponto de vista dos senadores, você ter mais emenda, no ano eleitoral, eles acham bastante positivo em geral. Mas lá atrás, em 2016, a gente discutia isso muito. Você, que foi um dos principais responsáveis pela aprovação do teto, eu me lembro perfeitamente dessas discussões. Como é que você está vendo agora a probabilidade dessa PEC não ser aprovada e de aprovar algo que você está sugerindo aí, o projeto do senador Tasso, dentro do teto do gasto? Olha, o nosso tempo é curto. O que eu acho que a PEC está com muita dificuldade. Eu vendo o resultado dessa semana, o governo teve ali 255 votos e foram 61 ausentes. Dos 61 ausentes, eu analisei, tem 15 ali que a probabilidade de votar com o governo é próxima a zero. Sobram aí, próxima, 45 deputados. Com 250, está longe do 308. Ninguém vota uma matéria dessa sem ter certeza que tem 340 para votar. Pelo menos. Então, eu acho que a situação está muito difícil. A declaração do ministro da Casa Civil ontem, dizendo que se não tiver a PEC, vai caminhar para uma medida provisória de crédito ordinário, eu acho que ajudou muito a enterrar a PEC, do meu ponto de vista. Por quê? Porque eu ouvi muitos parlamentares essa semana conversando comigo, dizendo, não, Rodrigo, como é que eu vou explicar para o meu eleitor que eu votei contra a ampliação do Bolsa Família? Agora, se o governo deu a declaração que se não tiver PEC, tem apenas a medida provisória de crédito ordinário do auxílio, eu acho que você tira completamente o discurso daqueles que querem votar a PEC apenas pelo auxílio. Porque não é possível que a gente, para votar um tema, a gente tenha que levar mais dois, três em um. Você leva um que em tese está resolvendo o problema dos mais pobres e dois que vão destruir, um pelo menos que vai destruir a credibilidade do país. Então, eu acho que a PEC hoje, com esse discurso do ministro, eu acho que ele consolida a esquerda, do meu ponto de vista, contra a PEC e consolida muitos votos no nosso campo aqui, que estavam preocupados com essa questão social, porque eles podem dormir tranquilos, porque haverá, sim, uma solução independente dessa PEC. Aí você me pergunta, você acha que o parlamento tem condições de parar e analisar a proposta do senador Tassi? Seria um sonho que o presidente do Senado, o de Pacheco, amanhã começasse essa discussão, ainda no feriado, tratasse de avançar tanto com a PEC, porque você precisa da PEC, porque você precisa unificar programas, o abono salarial, entre outros, com o Bolsa Família, e você daria uma solução histórica, e seria, para o governo seria um benefício enorme, eu acho que o governo não faz conta de quão importante seria para o governo largar essa PEC e para uma outra solução. A ideal é a do senador Tassi, a intermediária seria um crédito ordinário, limitando aí esses 47 bi, que de fato, olhando para o futuro, para o que vai ser o crescimento econômico no próximo ano, a gente sabe que a probabilidade disso, de ter uma pressão muito grande para 23, não é pequena, mas limitado a esse ano, eu acho que hoje, eu não sei como é que o governo vai fazer nos próximos dias, a probabilidade da PEC hoje, ela vem diminuindo, essa declaração que pode ter uma solução fora da PEC, ajuda a limitar a probabilidade de aprovação dos precatórios, e já se começou a colocar notas, a se discutir o projeto do senador Tassi, seria assim, para a política, seria espetacular a política dar uma solução racional, equilibrada, do ponto de vista fiscal, eu não tenho dúvida nenhuma, e aliás, eu fico pensando, vocês que estão aí no mercado, vocês devem ter, não sei se vocês têm a mesma opinião, se a gente conseguisse barrar a PEC, nós estaríamos fazendo um grande favor, primeiro para o Brasil, claro, mas para o governo, porque se a gente derruba essa PEC, a gente melhora, recupera um pouco, todo esse prêmio que está sendo pago, pela irresponsabilidade do governo, e se construiria uma solução, uma solução, o TCU parece que sinaliza, com uma solução de autorizar, sinalizar que autorizaria esse crédito extraordinário, que é uma solução intermediária melhor que a PEC, e eu tento trazer o debate, outros estão tentando também trazer esse debate, que é ver se a gente consegue ter tempo ainda, num prazo curto, mas seria um grande acordo político de se votar, a PEC, o projeto do CDPP, lá do Vinícius e do Marcos Mendes, que foi apresentado pelo senador Tasso, que é um grande porta-voz desse projeto. E aí E aí E aí E aí E aí